Meu nome é Augusto César, eu tenho 19 anos, moro com meus pais e meus irmãos. Eu conheci o Trilha de Futuro por meio de uma publicidade na internet. Estava lá com os técnicos gratuitos, se eu fui já me inscrevi na hora. Eu não podia deixar isso passar de jeito nenhum, né? Porque além do curso ser em uma instituição muito renomada, nós ainda tínhamos a questão da ajuda de custo para alimentação e transporte. O Trilha de Futuro me deu uma oportunidade de desbravar o novo mundo para mim, porque eu não achei que eu fosse me identificar tanto com o marketing quanto eu me identifiquei. Eu não tenho palavras para descrever a minha alegria ao ver o Augusto se formando pelo Trilha de Futuro. Se eu tiver que resumir o Trilhas em uma palavra, seria oportunidade. Se eu tiver que resumir o Trilha de Futuro.